Olá gente, eu estou ali, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui... Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui... Eu estou aqui, Rolando Seguro, Foraná... Mente isso, que há de hoje, vou deixar o Luque, lá do Rio, e vamos lá, e com a Absoluteidade da Liga, a Deleuva... Então, vamos lá. né o 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 Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Não sei o que está aqui, ó. Um? Bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.